Olá amigos do meu canal no YouTube, eu sou o professor Demóclis Rocha e neste vídeo apresentarei uma resolução para uma equação do primeiro grau com uma incógnita. Se você apoia esta iniciativa, deixe o seu like. Se quiser ficar sabendo dos nossos próximos vídeos, inscreva-se no canal e acione o sininho das notificações. Vamos lá! Nós temos aqui essa linda equação e resolvê-la significa determinar o valor para y de tal maneira que esta igualdade seja verdadeira. Você deve ter percebido a presença dessas duas frações aqui e existe uma maneira bem especial de lidar com uma situação como essa. O que a gente vai fazer é multiplicar os dois membros da equação pelo MMC dos denominadores que aparecem aqui. Isso facilita bastante os cálculos. Você vai ver. Com certeza você já sabe calcular o menor múltiplo comum a 2 e 4. Ele é o próprio 4. Beleza! O que a gente vai fazer com isso? A gente vai multiplicar, como eu disse, os dois membros da equação por 4. Veja só! Prontinho! Agora a gente tem aqui uma equação equivalente anterior na qual a gente multiplicou os termos de um lado e do outro por 4. Isso facilita muito as contas porque a gente vai poder se livrar das frações. Veja como funciona. A gente pode fazer assim. 4 dividido por 2 é 2 e ficamos apenas com 2 vezes 3y aqui, que é o mesmo que 6y. Agora bem aqui, 4 dividido por 4 é 1 e sobra apenas uma vez menos 3, que é ainda menos 3. Já do lado direito da igualdade, 4 vezes 1 é 4 e 4 vezes menos 2y é igual a menos 8y. Beleza! Para que os termos em y apareçam apenas de um dos lados da igualdade, veja só o que eu vou fazer. Eu vou eliminar esse menos 3 aqui. Para tanto, eu vou adicionar 3 unidades aos dois lados da equação. Veja só com o que a gente fica. Do lado esquerdo, menos 3 com mais 3 é 0. Sobra apenas 6y. E do lado direito, 4 mais 3 é 7. E ainda temos aqui menos 8y. Beleza! Para que os termos em y apareçam apenas do lado esquerdo da igualdade, eu vou eliminar esse menos 8y que aparece aqui do lado direito. Para tanto, eu vou adicionar 8y aos dois lados da equação. Veja só com o que a gente vai ficar. Vamos trazer a brincadeira bem para cá. Do lado direito da igualdade, menos 8y, cancela com mais 8y, sobrando apenas 7. E do lado esquerdo da igualdade, 6y mais 8y é o mesmo que 14y. Beleza! Agora, para que a gente fique apenas com y do lado esquerdo da igualdade, eu vou dividir os dois lados da equação por 14. Beleza! Do lado esquerdo, 14y dividido por 14 é apenas y. E do lado direito, temos a fração 7 sobre 14. Perceba que a gente pode simplificar dividindo em cima e embaixo por 7. 7 dividido por 7 é igual a 1. E 14 dividido por 7 é igual a 2. Sendo assim, y é igual a 1 meio. Isso significa que substituindo y aqui e aqui, com todo o cuidado, por 1 meio, você vai ter uma igualdade verdadeira. Perceba a regra básica na resolução de equações. Tudo que a gente faz de um lado, a gente faz do outro lado da igualdade para que a gente obtenha uma equação equivalente à anterior. Aqui eu multipliquei os dois membros da equação por 4. Aqui eu adicionei 3 unidades aos dois membros da equação. Aqui eu adicionei 8y aos dois membros da equação. E aqui eu dividi por 14 os dois membros da equação, obtendo sempre equações equivalentes. Este vídeo foi feito de coração para te ajudar. Se ele te ajudou e você quiser me ajudar de volta, deixe um comentário com uma carinha sorrindo. Compartilhe o vídeo. Se você é fera mesmo e quer continuar praticando, pause o vídeo, tente resolver essa linda equação. A gente já tem um vídeo aqui no nosso canal com uma resolução para ela. Então você pode resolver e conferir o resultado. A gente fica por aqui. Um abraço e até a próxima. Tchau! Tchau!